O treino é muito bom, nós estamos muito contentos. É um lapso de tempo muito com o artigo. Nós começamos no começo do ano e depois da semana passada. Vamos ao mês treinar para o mês com esse. Doze partes do ritmo, tudo está claro. Nós começamos no começo da semana passada. Nós fazemos o melhor. Nós estamos muito contentos. Nós vamos fazer isso. 29 canções. Nós vamos fazer isso. O carnaval está eruindo. mas o carnaval está doce, e sempre botar tudo por tudo para fazer isso acontecer, para o dia, então a noite tem um síndrome, está trabalhando duro dia e a noite para fazer isso acontecer, e não estava fácil, nós começamos a trabalhar com treinamento, pacifáculo e pacifestival, então é um reto, a nossa pensa portada com a nossa baía é uma quantidade de participantes, sem embargo, o nosso quebra record, 24, muitas, 29 canções, então é um reto grande, quero avisar, estou contente, nosso amigo. Tuval, eu tenho uma conversa com o presidente, o senhor Darren, e me avisele que aqui tem suficiente canção, boa qualidade, tuve, nós sabemos que canção, os músicos não estão a 13 anos, estão a 13 anos, e aqui, para nossa surpresa, a canção não está nível altíssimo, nós temos canção para full e parada de muita, tem suficiente canção para full e parada de muita, e me dá boas, por favor, o grupo de carnaval, vos acercá-nos muito, e nos acercá-nos para, se você quiser fazer material, para parada de muita, nos acompanhamos muito, o grupo de carnaval, está na parada, até aqui, está na festival, zona, nós temos canções, para sobre, nós temos que dedicar, assim, o tempo, e o effort, e se você olhar, a apresentação, a apresentação, com a Bairdona, já beijando, eu vou te avisar com o rei, nós merecemos, de guarda, tocada durante a nossa parada, de muita. Nós vamos seguir engrandecer, grande, nós vamos seguir aportando, para nós muito, nós vamos seguir aportando, para nós, 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 maior na encuradinha, sustentável na música, skol na siga, hinka bo so eunan, den lasan de music, siga encuradinha, mas o aruba ting talento.